Música Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Gente, minha câmera chegou Oi gente Vamos secar esse cabelinho Esse cabelinho que tá muito frio Pra tá molhado Fala oi pra todo mundo Eita, um carro Música 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 Esse roupão foi a melhor compra da vida, né Miguel? Com o frio que tá aqui, não tá dando pra tirar ele do banheiro pra trocar E aí tá ajudando muito E aí eu dei uma secadinha no cabelo dele Só por cima, ó Música 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 Bom dia pra você Bom dia Agora ele vai querer ficar assustindo Primeiro a gente vai tomar um cafezinho bem gostoso Combinado? Mais um dia de vlog E lembrando que estamos tendo vídeo todos os dias Eita Miguel tá pulando Miguel tá pulando? Você quer mostrar a Arara? Essa Arara o Osmar conseguiu pegar aquelas maquilhas de bichinho Né Miguel? Tá pulando bichinho Pegou a Arara O que a Arara faz? Arara Você tá assistindo o vídeo da mamãe? Olá Bom dia Meus namorados Você nem lembrou né amor? Ele acordou domingo Falando bom dia amor Feliz dia dos namorados Achando que era domingo Vocês acreditam? Eu postei Você não viu? Eu não postei no Facebook Você postou o que? O que é o Facebook? Hoje? Marquei você Nem entra no Facebook Olha só gente Viu? Todo mundo curtindo e compartilhando minha foto com ela E ela mesmo não viu? E ela mesmo não viu Amor não entra no Facebook Então hoje eu vou sair com o Miguel e com a minha mãe A gente vai buscar roupas para BabyTubes Se você não sabe a gente tem uma loja virtual infantil Que é a minha irmã que toma conta Então não é só infantil Ela vende roupa para mamães também Então eu estou indo lá com a minha mãe buscar roupas para o estoque E eu vou tentar mostrar algumas novidades para vocês Osmar vai trabalhar e eu também vou trabalhar Né amor? Hoje vai ser um dia de trabalho Eu acabei de gravar um vídeo para vocês Contando o motivo que eu tirei o Miguel da escola E se eu já liberei eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês verem Vamos Miguel E hoje está chovendo muito Tomara que não esfrie mais Olha esse céu Yes? Fala oi Oi meninas Tudo bem com vocês? Estamos aqui no trânsito A minha motorista particular Já aconteceu tanta coisa A gente tentou subir uma subida Não, não subiu uma descida A gente tentou subir E o carro, a gente está chovendo tanto E o carro não subiu Ai que medo Conta o que a gente fez Ai que medo A gente ligou o piscar alerta Ligou o piscar alerta E graças a Deus, Deus cuidou Não vinha carro atrás Senão tinha acontecido alguma coisa Ainda bem que subiu um monte de carro atrás da gente E os carros parados Ai que medo Graças a Deus eles pararam, deu certo Ela foi dando ré, ótima motorista Mas não foi só eu que não consegui subir Tinha um carro na frente também Tinha outro carro também que coitadinho Chegou lá em cima e teve que ir da ré Ai agora a gente está perdida Não, não estamos perdidas não Ela me assustou Ela falou assim É por aqui ou por ali Mas não é por aqui que você costuma ir Mas eu não sei se é por aqui Ai eu falei, Jesus amado Como não sabe Tava gravando pra vocês Minha mãe, cuidado Gente agora é 5 e meia da tarde Olha a escuridão que está Né Miguel? Ainda bem que ele tem o tablet Pra center dele Né meu amor? E daqui até em casa há quanto tempo, mãe? Tem muita barriga Perder de vista Dia seguinte Ontem não consegui mostrar pra vocês muita coisa Porque eu cheguei em casa Eu acho que era 8 e meia E olha só o que temos aqui Um guarda roupa montado Até que enfim Eu vou dar uma organizada aqui no quartinho do Miguel Falei pra vocês que eu ia mostrar algumas roupinhas do nosso site Então eu peguei algumas roupinhas pro Miguel também E aí eu vou mostrar as do Miguel E aí eu pedi pra minha irmã mandar algumas fotos das roupinhas de menina E como agora começou o inverno pesado aqui E aí eu peguei algumas roupinhas pra ele também E aí eu peguei roupinhas assim, ó Olha que lindinho Esse aqui é um corjuntinho Tem a calça E a blusinha Esse daqui é mais fininho Aí eu peguei um macacãozinho pra dormir Assim, ó Esse daqui é tamanho 2 Peguei duas blusinhas basiquinhas Essa branquinha E essa vermelhinha Peguei essa calça Que ela é desse decidinho de tectel Ela parece ser bem quentinha E aí tinha um pijaminha de raposinha E aí tinha separado a calça e a blusinha Todas as peças que eu tô mostrando aqui pra vocês A gente vende lá na Baby Tube Store Então quem mora perto de Londrina É mais fácil entrar em contato com a minha irmã E ela é de Londrina E olha só esse bolezinho Tamanho 2 também Essa jaquetinha também Essa vermelhinha Eu acho que ele não tem nenhuma vermelha Aí eu peguei essa vermelhinha E é bem quentinha as roupas É de moletom Então se a gente colocar uma blusa mais fininha por baixo E o moletom por cima Fica bem quentinha E aí tem essa daqui também Que vem com a calça preta E aí o legal é que dá pra gente colocar assim, ó Junto com outros conjuntinhos Tipo essa calça preta Com essa blusa vermelha Ou com essa azul aqui E aí foi essas aqui que eu peguei pro Miguel E a coleção de inverno de menina tá linda E faz mais de um ano que a gente tem a Baby Tube E é com preço justo Então eu acho que vale muito a pena você passar lá no site, né Miguel? Miguel quer ficar de pijama Olha o sapo O sapo, deixa eu mostrar Olha, gente, tem um sapo no macacãozinho dele E aí como a gente tá pensando em viajar Vai ser um lugar frio Então eu peguei essas blusas de moletom Mais por isso Porque lá é bem gelado Né Miguel? É bem gelado Bem gelado E agora eu vou dar uma organizada aqui no guarda-roupa dele Arrumar esses brinquedos E olha o que acabou de chegar Chegou mais algumas coisinhas lá do site que cola E eles também enviaram a plaquinha que veio errado Vocês lembram? Tá aqui, ó Agora eu acho que eles mandaram a de menino Vocês lembram que eles mandaram Sonho alto, minha pequena Olha que linda Sonho alto, meu pequeno E essa daqui também é com a fita 3M Então é facinho de colocar E aí vocês lembram que eu falei que eu ia fazer dessa parede aqui lousa Pro Miguel poder desenhar e rabiscar E aí eu comprei esse papel aqui Que a gente não precisa pintar a parede de preto É só colar ele Olha só Eu acho que vai sobrar pouquinha coisa aqui pra preencher a parede toda Mas eu acho que vai ficar bem bonito E era o que tava faltando aqui Então eu já vou colocar E aqui veio umas estrelinhas Olha só Elas são de acrílico E parece um espelhinho E pra quem quiser comprar lá no site que cola Eu tenho um código de desconto Então é só você no final da sua compra colocar Vanessa 10 Que aí você ganha 10% de desconto E lá eles tem muitas opções Muitas estrelas, amor 1, 2, 3, 5, 6 E olha só, ele vem com uma proteçãozinha Aí você tira E dá pra ver certinho Deixa eu ver Né, meu amor? O Miguel? O Miguel? Gente, olha esse céu 5 e 20 da tarde E olha isso Tava bem mais forte Será que a teoria do Osmar De que o céu rosa esfria a noite é verdade? Vamos ver, né, Miguel? Sim Vamos ver, né? Vamos ver Vamos ver Tchau. 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 E aí agora a gente vai colocar a girafinha no lugar e ela vai caber certinho aqui nessa parede aqui, ó. Então eu fiquei na dúvida se eu colocava aqui no guarda-roupa ou aqui. Daí eu vou colocar aqui na parede mesmo. Gente, colei as estrelinhas aqui e agora eu tô na dúvida se eu deixo aqui mesmo ou não. Olha como ficou com os quadrinhos. Aí ali falta a luzinha da luminária. Aí eu coloquei até ali em cima. O que vocês acharam? Aí aqui eu tive que fazer uma gambiarra. O Osmar cortou torto. Eu ia subir até aqui só nessa viga. Aí eu subi e pedi pra ele cortar. E aí ele foi cortando, foi descendo. E aí eu tive que inventar alguma coisa ali e fiz uns, sei lá, o que que eu fiz? Uns triângulos, não sei. E aí ele falou que tá parecendo uma montanha. Olha como tá. E aí eu tô pensando em colocar esse quadrinho aqui agora. Mas não sei ainda se eu deixo ele aqui na caminha dele e coloco o Miguel e o quadrinho aqui. E eu confesso pra vocês que não tô com muita cabeça pra fazer quase nada, sabe? E aí tudo que eu faço eu tô achando que tá ficando horrível. Eu liberei um vídeo falando que eu desisti da escola do Miguel e muita gente me julgou. E eu sinceramente, quando eu gravei o vídeo, quando eu editei, quando eu liberei, eu não achei que fosse gerar tanta polêmica, sabe? Eu tô conversando com várias amigas e elas tão falando, Vanessa, talvez você não se expressou bem. Só que quando eu leio os comentários das pessoas que tão falando do Miguel, sabe? Que ele vai ser uma criança horrível. Julgando realmente, assim, a forma que eu crio ele só porque eu tirei ele da escola. Só porque o Miguel tem dois anos e eu achei que não era a hora certa dele estar na escola. E eu sou muito grata a Deus pelo meu trabalho e me permitir ficar com ele 24 horas do meu dia, sabe? Mas enfim. E vocês sabem que eu sempre tento focar nas pessoas boas que me assistem. Tem gente me falando que o Miguel vai bater na minha cara quando ele for adulto. Tem gente falando que é por isso que as professoras sofrem, porque as mães criam da forma que eu crio. Mas enfim, é só o momento. Eu decidi pegar a câmera e falar com vocês porque vocês iam sentir isso nesse vlog hoje. E eu também não posso ficar guardando pra mim, mostrando pra vocês somente as coisas boas. Porque nem sempre é assim. Eu tentei responder o máximo que eu conseguir ir lá. E mostrar que mesmo elas pensando de forma diferente, eu não vou lá julgar elas. Eu não vou lá apontar o dedo e falar que ela tá errada. Porque esse é o pensamento delas. E nada do que eu diga vai mudar esse pensamento dela. As pessoas realmente não tem noção do quanto sai. Papai, pegou aqui a boquinha. Vou cortar a boquinha. Gostei. Ah, eu acho que eu gostei. Gostei. Foi legal por causa do balão. Você achou? Mas e aqui? Essa parede tá muito branca, você não acha? Não, mas aí vai ver alguma coisa, mas ali tá legal. O que você achou do vídeo, amor? Cada criança, que cada família, que cada criação vai dar um resultado. Tem criança, como diz muita gente, tem criança que chega lá, coloca na porta da escola, a criança entra e nem olha pra trás. Tem criança que passa um ano chorando e não se acostuma. Gente, criação não tem nada a ver com... É, uma escola não influencia na educação. Por que que no mundo inteiro as crianças têm que ir pra escola com 4 anos? Mesmo em países de primeiro mundo, como os Estados Unidos e Europa, as crianças só vão pra escola com 4 anos. Na Finlândia, são 3 anos de licença e maternidade. Por quê? Gente, é tudo uma escolha, é criança pra criança. Nós não tínhamos a necessidade de colocar o Miguel e o Guilherme. Nós colocamos pra ver como ia ser, não deu certo. Pra nós é uma experiência ruim. É isso. Um pouquinho. Um chá, um chá. E outro chá. Eu tô com uma dor de dente. Osmar tá segurando ali pra ver como é que fica. Ele disse que vai ficar bonito, mas não sei. Nossa, hoje tá tenso, né? Enquete? Você gostou? Enquete, enquete. O que que vocês acham? Você gostou assim, amor? Eu gostei. Mostra pra todo mundo o que que você tá fazendo. Fiquei com o carro e fiquei no caminhão. Ah, o carro tá passando no caminhão. Bibi, bibi. Aqui na frente desse caminhão tem um lugarzinho. Deixa a mamãe mostrar aqui na frente. Tem um lugarzinho que o caminhão entra aqui, ó. O carrinho entra. Mostra. Olha, um carro vermelho. Um carro vermelho. Outro carro vermelho. Um carro pequeno carro. Vem mais pra cá, senão ninguém vai ver. Vem aqui, ó. Aí. Subiu. Subiu. Eu caminhei um queijo, aí eu coloco o queijo. O carro desce, né? Vai, mostra o carro descendo. Esse é o carro cai. Então vai, coloca o carro. É o carro cai aqui. Então mostra. É o carro caindo aqui. Isso, então mostra o carro caindo aí. Olha, o carro cai aqui. É o carro cai. Não, não é? É o carro cai. O carro parou? Ah, 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 ah. Bim, 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 bim. É o carro caindo. É o carro caindo aqui. É o carro cai aqui. Mostra o carro descendo. É. É o carro cai. É o carro. Cuidado, carro. Cuidado, carro. Cuidado, carro. Cuidado. Miguel, você ficou cinco minutos para mostrar um carro descendo, Miguel. João Cleber. Miguel vai contar a historinha para o papai. Onde que a cobra está? Aqui. Ah, e o que ela está fazendo? Esse aqui está voando pela cidade. Ela está voando pela cidade. E agora tem um chapéu. Tem um chapéu? É uma coroa. É a coroa. Então, agora a gente vai tomar banho. Acabou. E aí, aqui na cômoda do Miguel, ficou assim, ó. Coloquei aqui as fraldas. As cuequinhas dele. Meia. Essa aqui é a roupa de piscina. O sunguinho de piscina. Boné. Aqui na outra gaveta, coloquei as cobertinhas dele. Pijaminha. Aí, aqui embaixo, as toalhas. Os roupão. E aqui vai ser para brinquedo. Então, está uma baguncinha ainda. Eu vou arrumar. Que é as coisas de pintar. Tem alguns carimbos. E aqui na última gaveta, eu deixei os sapatos dele. Que tem alguns lá na minha mãe ainda. Aqui eu também deixei alguns brinquedos dele. Aqui as coisas de massinha. A gente comprou uma cabaninha para colocar aqui para ele. Aqui a girafa ficou assim. A gente colocou na parede. Esses negocinhos de pendurar. Vou colocar a bolsa dele. Aí só faltou um, porque... Faltou só a bucha. Aí a girafa ficou lá em cima, quase perto lá do guarda-roupa. Aí aqui no guarda-roupa. Coloquei as roupas de calor aqui em cima. Ah, ele quer mostrar para vocês, ó. Aqui as roupinhas de inverno. Tem muita coisa lá na minha mãe. E aqui nessa gaveta, eu coloquei todos os carrinhos pequenos dele. E aqui nessa outra porta, eu preciso trazer o negocinho para pôr os cabides. E aqui são as roupas que eu preciso colocar no cabide. Então aqui no quartinho do Miguel, para finalizar, falta só a cabaninha dele, o kit da caminha, cesto organizador. Falta só algumas coisinhas e o tapete. A gente vai colocar tapete também. Até semana que vem, eu acho que está tudo pronto. É, porque a gente está comprando tudo pela internet. Então a gente só está dependendo desse correio. Que ele não está afim de entregar as coisas para a gente. E aí só falta isso. E aí eu só não sei se nessa parede aqui, eu faço alguma coisa. Porque ela está muito, muito branca. Fala aqui se vocês gostaram das estrelinhas ali. E aí eu estou pensando em pintar a caminha do Miguel também. Vocês sempre estão falando, Vanessa, pinta de branco. Eu acho que eu vou pintar.